Aqui você é livre. Não, porra. Esse assunto, eu tava esperando pra falar sobre isso, pra esclarecer as coisas. Cara, eu comecei a sentir que as paradas estavam meio que desandando lá, quando começou a ficar muito burocrático todo o sistema. De cortes, de equipe, de comercial. Quando eu comecei a ver que tinha umas coisas assim, que estavam meio... Que não era o que eu queria. Eu queria fazer entrevistas, postar. Ter o meu cara dos cortes lá. Ter o produtor que vai fazer a agenda era isso. Aí eu comecei a sentir que começou a virar uma empresa meio séria, assim. Sim. Eu já comecei a sentir um negócio estranho naquela época, mas eu não falei nada, vamos, deixa tocar aí. Aí começou a ter, tipo, muita reuniãozinha, sabe? Coisa meio inútil. Eu achava inútil, assim, uma reunião que eu perdia horas falando nada com nada. Eu via, assim, não sei se tu via, assim, se tu achava interessante, mas a minha visão era essa. E aí eu comecei a pensar, cara, não tô mais no lugar que eu achei que... Não tá mais na MTV dos anos 90. Exato. Eu não tô mais naquele lugar. Cara, aquela época era boa demais. Boa pra caralho. Eu chegava na casa lá, na primeira do Flow aqui em São Paulo, eu tava lá de chinelo. Na Ragoa, né? É bom, vou falar o nome da rua. Ah, mas foda, não tamo lá? Não tamo lá, mas... Ela lá na... Vila Monument. Como se, né? Isso. Aí eu chegava lá... Não, Vila Monumento. É, Vila Monumento. É, Vila Monumento. Aí eu chegava lá, vinha o Wig correndo. É. Vinha o Serginho, um cara de sono. Aí entrava, tava tudo desarrumado. Os gatos arranhando as cadeiras. Aí tu surgia de uma porta fumando maconha. Tava o Igor com os pés voando, assim. Os pés grandes no meio da mesa, assim. Aí, puta, isso era uma vibe muito foda que tinha. Que eu acho que nem vocês entenderam que isso era foda. É, eu acho que não, cara. Porque se a gente tivesse entendido mesmo, a gente não teria decidido o caminho que a gente seguiu, né? É, e eu sinto muito saudade daquela. Até de dividir o estúdio. Eu era o Master, eu era o PodPá. Você sente saudade de ficar esperando o PodPá? Sinto muito, puta, sinto muita. Cara, que saudade daquilo. Aí ficava eu e o meu convidado, um do lado do outro em pé, esperando o PodPá terminar. O PodPá terminava sempre atrasado. E aí começava a rolar um clima estranho entre mim e o convidado. A gente ficava se olhando assim, vai acabar daqui a pouco. Aí eu começava a andar por trás das câmeras pra eles perceberem que tava na hora de acabar. E aí eles acabavam. Aí tinha que arrumar as mesas, trocar o cenário, não sei o que. Rolava uma conversa. Tudo isso era muito foda, assim. Porque parecia um movimento de banda grunge ou punk que tava começando, que tava na garagem. Pode crer. Eu acho que isso dava um pouco da essência do forro, né? E cada programa tinha a sua sonoridade. Se a gente for comparar com uma banda, era tudo parte do mesmo movimento, só que cada um era uma banda diferente. E isso... Eu me sentia muito bem nessa época. De movimento mesmo que tava acontecendo. E aí, depois de lá, a gente já foi pra essa casa nova, né? Foi pra... Bom, agora eu não posso falar o endereço dela. Mas foi pra primeira casa nova do Flow. Que foi a última que eu estive também, né? Então, quando foi mudar pra casa nova, a gente pensou... Puta, que legal, né? Cada podcast vai ter seu estúdio e tal. Aí, até aí, tava... Ainda tava sentindo essa vibe... Ainda tinha vibe, né? Underground, alternativa... De uma comunicação diferente e tal. Aí, quando começou a ter muita burocracia, gerente... Muita gente com LinkedIn... Comecei a sentir meio estranho, assim. E aí, eu não sei quando que... Que começou a rolar uma vontade de sair. Rolou? Rolou. Bem antes de você sair. Bem antes de rolar o negócio contigo, assim. Era só... Mas não era uma vontade, assim. Era só um comichão de... É tipo uma... Tem alguma coisa que não tá encaixando mais. Tava encaixando e desencaixou. Eu não sei o que é exatamente. E pra deixar claro, não tem nada a ver contigo, com o Igor, com o Diego e com o Serginho. Não, eu entendo, cara. Tem nada a ver. É porque tem muita gente que acha... Ó, tô sendo ingrato com o Igor. Não tem nada a ver com isso. Às vezes, a empresa, ela vira uma personalidade própria e alheia às pessoas que estão ao redor dela. E aí... E aí... Na cabeça, né? Porque... É, mas... Fugiu do nosso controle. Vocês delegaram poderes... Pra muita gente. Pra muita gente. E a empresa não era mais o Igor, o Monark. Então, o meu... A minha... A minha... O meu... Como é que se fala? A minha rejeição ao que tava acontecendo não era com vocês. Nunca foi. Era... Cara, aconteceu. A empresa Flow já não me passa mais aquela imagem que eu tinha quando eu aceitei entrar, né? Quando a gente conversou lá, eu trouxe a minha ideia de fazer o Adderiva. E tu falou, pô, faz aí. Vamos fazer aí e tal. Eu tinha um sentimento naquela época. E quando começou... E eu achei que ia ficar pra sempre... Tipo, seremos pra sempre os alternativos. Nunca vamos ser o mainstream. Nós nunca vamos depender de patrocinadores. Nós nunca vamos... Pior que a pira era essa no começo, cara. E a gente nunca vai chamar o cara só porque ele é um influencer. Só porque ele tem verificadinho. Porque a gente recebeu o Media Kit. Porque o assessor mandou. Não, isso a gente não fazia tanto. A gente chamava os caras... É, mas começou o... Mas não por causa do Media Kit. Era porque a gente achava que... Tá, entendi. Era importante ter... Porque a gente tinha a pira assim, que o Flow era aberto a todos. Sim. E pra ser aberto a todos, você tem que ser aberto... A todos mesmo. A todos mesmo. Inclusive os caras mainstream, né? E existia um sentimento de que isso era bom pra fortalecer a percepção das pessoas sobre o Flow. Tipo, nossa, todo mundo vai lá. Olha, esse cara vai lá. Porque a gente nunca deixou de trazer pessoas que não são do mainstream, né? A gente não fez só os verificadinhos da parada, tá ligado? Mas a gente achou que... Que era legal abraçar esses caras também. Mas... Eu acho que realmente quando começou a virar empresa, né? Empresa séria. Um pouco da essência foi perdendo-se. É tipo uma banda punk que assina com uma gravadora gigante e aí tem que cumprir várias regras que não tem nada a ver com a essência da banda. No final eu tive que sair, né, cara? É, o Kurt Cobain saiu do Nirvana. Foi isso que aconteceu, basicamente. E aí quando eu comecei a perceber isso eu comecei a só sentir um negócio estranho, assim. Mas eu nem confiei na minha intuição. Pensei, ah, não, bobagem minha, deixa pra lá. Aí quando rolou o negócio contigo e eu vi a reação de pessoas de dentro da empresa eu pensei, puta, não tem nada. Porque se fosse no início ninguém agia assim nessa forma. Então realmente virou uma empresa de aparências de dependência de verificadinhos, de Instagram, de grandes influencers. E eu não quero estar nesse lugar. Porque eu sou comediante. Um dia alguém vai no meu show, vai ver uma merda e vai respingar no flow e o flow não vai comprar a briga. Que eu sei que compraria no início, entendeu? É verdade. E quando aconteceu contigo eu comecei a pensar nisso. Não vai comprar a minha, é a minha briga, porra. Exatamente. Não vai comprar a sua, tá ligado? Não, não quer nem desmerecer, mas... Claro, que a tua é... É que eu comecei a parada, né? Sim. E aí quando rolou isso eu comecei a pensar assim cara, que estranho assim. A reação de muita gente de dentro me deixou muito triste e puto com a dinâmica da sociedade como um todo. Que é só aparência e não é verdade. Não é isso aqui. É aparência. O que os outros vão achar se eu defender esse cara? O que os outros vão achar se eu vier público e falar gente, ele não é nazista. Eu entendi o que ele falou. Esse é o ponto. Muita gente sabia do teu ponto sabia que tu é nazista e fez nota de repúdio Sabia que eu não sou nazista, tá? É, que agora eu sou eu quero falar E fez nota de repúdio Cara, se eu fizesse nota de repúdio eu ia explicar o teu ponto. Nota de esclarecimento O ponto é esse Existe o Chomsky Existe aquele cara que defendeu isso Existem duas visões de se ver liberdade de expressão E é isso que o Monário quis dizer Essa é a nota de esclarecimento que eu faria Sim Agora, o que foi feito foi um negócio Ó, gente Ele é nazista e eu não tenho nada a ver com isso, tá? Foi isso que passou pra mim E quando eu vi isso Ah, não foi bem isso Era tipo Nós não compactuamos Mas é, mas esse é o papo Mas é verdade Pra fora parece que É Tipo, se Nem os caras que dormem com ele Tipo Bancaram Bancaram E disseram que ele não é Porque se tu fala que ele não é Aí como é que fica a tua relação com a Sei lá, com o verificadinho do Instagram que tem 5 milhões de seguidores Como é que vai ficar a tua ligação com esse perfil Era mais com as marcas mesmo Também Mas tem muito de pressão social assim de Eu adquiri uma fama aqui e eu sou amigo desses influencers E se eu defender esses caras eu perco toda essa minha rede de fama e contatos influencers que eu dependo Eu também vi muito isso acontecendo Tchau 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 Tchau